Haddad, com 47% de reprovação, tornou-se uma caricatura de prefeito Haddad, uma caricatura de prefeito, no traço de Bopo, leitor deste blog Pois é, pois é, que coisa, hein, Fernando Haddad O negócio tá feio Vejam bem Há dois dias, Lula afirmou que ele deveria entrar de cabeça na campanha do petista Alexandre Padilha ao governo de São Paulo Padilha já está com 4% dos votos Atendendo sei lá que chamado dá E, lógica, o partido teria decidido que a campanha na TV vai tentar recuperar a imagem do prefeito para, então, o prefeito alavancar o candidato Então tá Acho que não funciona, mas dou um maior apoio, se é que me entendem Está no ar Saibam os leitores, que não são da capital paulista Uma campanha publicitária exaltando a suposta competência da prefeitura na gestão da cidade durante a Copa Sabem como é Todos eles tentaram pegar uma carona no evento Leiam noticiários sobre a Vila Madalena Cada morador da São Paulo certamente temeu uma Sodoma e Gomorra na porta de sua casa A propaganda pode muito, sim Quando, no entanto, ela afronta a realidade de maneira tão cabal, aí pode ser contraproducente O Datafolha foi a campo para saber o que a população da cidade acha da administração Haddad O resultado é devastador para ele A rejeição à sua administração subiu de 36% para 47% em três semanas No mesmo período, o índice de ótimo e bom rossilou para baixo De 17% para 15% Caiu até os que consideram a sua gestão regular De 44% para 37% Vejam quadros publicados pela Folha Online Só Jânio Quadros e Céu Azupita, com um ano e meio de gestão Tinham rejeição maior, 66% e 54%, respectivamente O tucano José Serra, derrotado por Haddad, nesse mesmo período Tinha a reprovação mais baixa desde a gestão Jânio Só 8% A diferença de Haddad, e como Era aprovado por 56% É uma avaliação justa, justíssima Haddad não governa a cidade para o conjunto da população Sua administração é um mero balcão de demandas de supostos movimentos sociais E de grupos organizados que gritam mais Inclusive aquela subintelectualha de esquerda que o leva a adotar medidas destrambelhadas Que prejudicam a vida também dos mais pobres Desde quando, no entanto, esses esquerdistas de universidade e boteco sabem o que quer o povo? Como diria Monteiro Lobato, da pobreza, não conhecem nem o trinco da porta Vamos lá A Prefeitura de São Paulo tem hoje um troço chamado Braços Abertos Um programa que, sob o pretexto de reduzir os danos decorrentes do consumo de crack Na prática, o financia Um secretário do prefeito admitiu que, na Cracolândia, a droga está legalizada Vários países do mundo têm programas de assistência dependentes Só no Brasil existe algo como esse Braços Abertos, que financia o consumo E tentem me provar que não é assim É a realidade dos fatos Diante das críticas, Haddad fez o quê? Está criando mais um núcleo na cidade para brigar os drogados em hotéis Vai dobrar a dose do remédio ruim O prefeito também decidiu espalhar faixas de ônibus Já escrevi aqui, onde elas são e onde não são necessárias Sim, quando o ônibus transita com mais velocidade nesses lugares, o usuário aprova Quando, no entanto, fica mais tempo à espera do ônibus, e fica Reprova Ao esmagar os carros particulares, em que pobres também circulam E criar dificuldades homéricas em certas áreas da cidade, aumenta o caos urbano em vez de resolvê-lo Basta analisar os dados sobre congestionamentos Não estão contentes, nem os usuários de ônibus, nem os de carros particulares A má boa consciência, no entanto, pode trair o administrador As pessoas, em sua maioria, se dizem favoráveis às faixas com receio de serem acusadas de defensoras dos ricos Adade passou a flertar abertamente com os movimentos do sem isso e sem aquilo, que ajudaram a elegê-lo Sim, sobretudo, foram muito úteis na demonização de seus então adversários Celso Russo Amano e José Serra O prefeito subiu no palanque do MTST, que hoje manda na distribuição de casas de São Paulo e para a cidade quando lhe dá na telha Não adianta Isso vai parar na conta do prefeito E com razão Ou não foi a sua turma que, na prática, convidou Guilherme Boulos e seus sequazes a cercar a Câmara dos Vereadores Os que já têm casa, na média, não devem gostar disso Mas será que os que não têm gostam? Para quem governa a Dade? Para os mobilizados? Ele se tornou uma agência de despachos de micromovimentos Outra grande ideia será acabar com estacionamentos para aumentar as ciclovias Por quê? Ora, porque algum subintelectual soprou aos ouvidos do companheiro que esse negócio de carro é um atraso Entendem? Assim, Dilma prorroga a isenção de impostos para aumentar a venda de carros Comprados majoritariamente por São Paulo E a Dade transforma a vida dos motoristas num inferno Vamos mais longe A Prefeitura, hoje, em vez de coibir os batidões de periferia Que destroem a tranquilidade de milhares de moradores pobres Decidiu regulamentá-los Porque, afinal, seus interlocutores são os promotores desses eventos Supostos representantes da cultura da periferia Coisa dos coxinhas vermelhos de classe média do complexo Pocusp Eis aí o homem que nos prometia o arco do futuro Super coxinha Nunca havia um prefeito eleito E em começo de mandato tão incensado pela imprensa paulistana como a Dade De certo modo, ele era a cara e a expressão da esmagadora maioria dos jornalistas Esquerdista Oriundo da classe média alta Absolutamente ignorante sobre o que é a pobreza Vendo a periferia como um lugar de experimentações antropológicas A gente lia as reportagens E lá estava o homem prometendo que resolveria isso e aquilo Por isso eu o apelidei de super coxinha Leitores chegaram a fazer charges A meu convite Retratando a personagem Numa entrevista concedida em abril do ano passado A jornalista Joyce Pascovich Da revista Poder Ainda super poderoso Travou-se o seguinte diálogo Joyce Notório por suas críticas ao PT O colunista da Veja Reinaldo Azevedo Tem chamado você de super coxinha Como um sujeito bom moço Que quer ser super herói Que acha disso? A Dade Ah, você não vai me perguntar dele Vai Irritado Não frequento o ambiente virtual dele Ele é uma caricatura de jornalista, né? Mas acho que para a esquerda é funcional a existência dessa figura Faz muito bem pro nosso projeto As pessoas veem o quão patética é a alternativa nesse momento É como o pastor Silas Molafaia Os ataques dele à minha campanha foram tão ridículos que acabaram me ajudando Retorno Em relação a mim A Dade deveria ter feito como santo agostino Preferindo a crítica que o corrija ou elogio que o corrompe No sentido agostiniano Que não é corriqueiro na política Mas ele fez o contrário A Dade Um ano e três meses depois dessa entrevista É uma caricatura de prefeito Por Reinaldo Azevedo